Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e vocês estão nas rapidinhas do Alta Renda. Visa e Itaú Personalité, vamos levar clientes ao Super Bowl. Uma campanha promovida pela Visa, em parceria com Itaú Personalité, vai sortear pacotes de viagem para clientes do cartão Itaú Personalité Visa e ir em Atlanta, Estados Unidos, assistir ao Super Bowl Lee, final da NFL. E evento esportivo de maior audiência na televisão norte-americana. Além de ingressos VIPs para a decisão do campeonato que ocorre em fevereiro de 2019, os pacotes incluem passagens aéreas em classe executiva e participação em uma experiência exclusiva. Despesas com alimentação e hospedagem também estão contempladas. E cada cliente sorteado poderá levar um acompanhante e terá acesso aos mesmos benefícios um oferecimento Visa. Todo o espetáculo preparado para antes, durante e depois da partida, torna o Super Bowl algo inesquecível. Dar ao cliente Personalité a oportunidade de participar de uma ocasião como essa, é uma das iniciativas que sustentam o nosso lema de encantá-lo com a experiência perfeita, afirma Fabiano Dourado, diretor do Itaú Unibanco. O patrocinador exclusivo dos serviços de pagamento da NFL desde 1995, a Visa aproveita o evento esportivo para apresentar inovações que melhoram a experiência de pagamento dos fãs. Isso, a cada R$ 1.000 em compras, no débito ou no crédito, no cartão Personalité Visa Platinum, os clientes receberão 10 números da sorte para concorrer ao sorteio. Compras no cartão Personalité Visa Infinity, que somem o mesmo valor, darão direito a 15 números da sorte. Mais informações sobre a promoção você vai encontrar no site www.videvisa.com.br barra Itaú Personalité. Gente, que maravilha, né? Mais uma campanha aí para os clientes aí de cartões de alta renda, no caso Personalité e os clientes que tem o cartão Visa Platinum e o cartão Visa Infinity. Tanto no débito, né? Dos cartões da Visa do Itaú Personalité, dentro da categoria Personalité, terão direito a essa campanha aí que pode levar alguns clientes aí do Itaú Personalité para Super Bowl em Atlanta, né? Eu achei a campanha muito legal, o valor da compra para quem é cliente de alta renda não é tão alto, porque qualquer um hoje gasta R$ 1.000,00 aí um celular que custa R$ 1.000,00. Então, se tiver o Visa Platinum vai ganhar 10 números da sorte, o Visa Infinity 15 números da sorte, né? Então, a campanha aí chegou, tá valendo, então quem tem esses cartões, bora aproveitar aí a campanha, tá certo? Este foi o vídeo de hoje, diferente, as rapidinhas do Alta Renda, sobre Visa Itaú Personalité vão levar clientes ao Super Bowl do Rio. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!